Cerca de 350 rapazes que se alistaram de janeiro a junho deste ano em Cacoal participaram da cerimônia de juramento à bandeira. O evento foi realizado em frente à prefeitura de Cacoal. Segundo o capitão da polícia militar, esse é um momento muito importante para os jovens. Realizando a cerimônia de entrega do certificado de dispensa de incorporação no qual os jovens estão sendo dispensados por hora da prestação do serviço militar obrigatório. Para nós, que vivemos no cerimônia militar, é muito importante esse momento. Haja vista que é o momento que eles tomam ciência, que eles estão à disposição do serviço militar. E em caso de eventuais necessidades e situações emergenciais, com certeza a federação, a pátria, irá utilizá-los na prestação do serviço militar obrigatório. É uma determinação constitucional, uma determinação legal a todos nós brasileiros do sexo masculino. O juramento à bandeira é a última etapa para que os jovens recebam o certificado de dispensa de incorporação. Pauliana Manzoli, secretária da Junta Militar, explica qual a importância do documento para os jovens. Recebem o certificado, precisando de fazer matrícula em faculdade, assumir concurso público, tudo necessita do CDI, que é o certificado de dispensa de incorporação. O jovem que não veio fazer o alistamento, ele pode procurar a Junta de Serviço Militar ainda, até dezembro vai ter o alistamento militar normal. Ele paga apenas uma taxa, porque é do prazo que ele não cumpriu, que foi até dia 30 de junho.